Bom dia, bom dia! Vou tirar o estresse pessoal que eu nem dormi. Eu nem dormi porque o safado aqui é Dodô. Espanha o meu número aí pra todo canto do Brasil, aí fora do Brasil, aí Nova Iorque, Londres, a Boa Cigana. Eita, Dodô, desgraçado. Mais de dois mil ligação. Eu aguento esse jeito. Mais de dois mil ligação. Tem condição não, pessoal. Tirar meu estresse aqui, limpando esse mato aqui. Porque eu não vou matar Dodô, não. Dá vontade de matar Dodô no cacete, pessoal. Dá. Mas ele me paga hoje. Não. Essa raiva que eu tô passando aqui, esse estresse aqui ali internado, ele vai me pagar. Eu não mandei ele pegar meu número espalhador no Brasil. Vendendo foto minha. Safado. Se eu fosse pra vender foto nas redes sociais, ou era modelo, ou era modelo. Não é não? Oxe. Desgraçado, Dodô, rapaz. Miserável, rapaz. Aí pra começar, liga um filho da peste lá de São Paulo. É que eu sou da... da capa Playboy. É Playboy, sei lá como o diabo é que chama. É Playboy pra... pra comprar foto sua, pra botar na revista. Ah, botar na revista da tua mãe, filho da peste. Viu? Mas ele me para. Mas eu vou enfileir isso. Dodô, olha. Esses funcionários meus... Era bom que eu pegasse ele. Pra vir a limpar aqui, né? Pra tirar meu estresse, né? Feliz, rapaz. Não teve funcionário. Não tem dormi direito. Dormi não, pessoal. Tá aí, não. Tô com os olhos aqui. Morrendo de sono ainda. Ligação pra bobônica, viu? Mensagem de WhatsApp, o cabronco todo. Eu não aguentei, não. É. Tive de ligar o telefone, viu? Tive de ligar o telefone. Já agora cedo. Tive de ligar agora cedo. Tive de tirar mesmo um cochilinho. Mesmo um pouquinho assim, ó. De cochilinho. Porque... Dodô me paga. Ah! Ele vai me pagar. Não tá de pegar ele aqui. Nesse... Nesse mato aqui, ó. Olha o mato aqui, ó. Pra limpar. De trás de casa aqui. Vai lá me pagar. Ó. A molezinha que eu vou pegar. Mas deixa pra lá. Né? No barrigo, não só dá uma vez, não. Ele vai ver o que eu vou aprontar com ele. Ah, ele vai. Ele vai pagar o... Vai pagar o milho que a poxa comeu. Vai pagar o milho. E é seco, né? Nem com água. É seco, viu? Tá certo, pessoal? Pois eu vou... Vou encarar esse mato aqui pra tirar o estresse, não. Se eu chegar na fazenda hoje, eu vou matar Dodô no cacete. Vou matar Dodô no cacete. Viu? Vou amarrar ele. Sai arrastando na moto. Que nem a desgrama. Ele vai me pagar. Ele me paga. Viu? Vou roubar a luta.